O que nós perdemos? Oi pessoal! Neste vídeo, vamos reagir com Kaka Khan. Então vamos, vamos reagir! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh! E é isso que vai fazer! Sim! Eu não gostei da música, então... Por que? Eu não sei! Eu cresci com Bob Manley E... Meu pai usava tocar essa música sempre antes de ir para a escola... Diz que eu me lembro Quando nós costumamos... Que poderoso voz! Ele é incrível! Ótimo! 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 E a propósito! power slam... C spaça! Crafa! 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 seu interpretação é incrível, incrível, sua voz é tão poderosa, fantástico, ele estava pouring out emoções em seus vocals fantásticos, uau, eu adoro sua voz justa, uau, eu também, essa é a riqueza, voz de respiração e uau, tão profunda, sim e não desculpa, nenhuma mulher, nenhuma menina, nenhuma menina maravilhosa, uau, oh meu Deus, isso foi perfeito, meu Deus, eu amei, maravilhoso, maravilhoso sim, isso foi profundo, maravilhosa entrega, maravilhosa, maravilhosa, uau, você só assistiu outra reação o que você pensou? por favor, deixe um comentário, faça sugestões mais e nos vemos mais tarde café reforçado pra acordar, a vestimenta pronta pra um dia começar, todo dia é uma batalha diferente, sou guerreiro e persiste até o limite eu tenho fibra, tantas que é nossa eu meio adiante que o fôlego não me falta mas só tenho a lamentar piso no volante tenho pressa pra aproveitar quero sentir quero sentir a liberdade sem parar quero sentir quero sentir a liberdade sem parar incrível como o mundo de vocês é cinza padronizados como um programa de computador ser livre nem faz ver o colorido no dia a dia posso imaginar a aflição das suas vidas sem sabor todos seguem no mesmo caminho não percebem a rota de colisão e o seu destino podem falar o que quiser dos outros suas amarras estão soldas pelos cantos pego meu violão e quero viajar conhecer cidades, praias e tudo que eu puder encontrar nada pode me fazer desistir o mundo é grande e cheio de mistérios pra descobrir pessoas diferentes para encontrar sobre a cabeça queima o a eu a Legenda Adriana Zanotto